Vem, vem, vem por mais, ataca, chega Iniesta, de calcanhar Iniesta, abrindo o jogo na frente, Fernando Torres fica pedindo aqui pela ponta, canhota um botão pra ele, Fernando Torres vai tentar cruzar, levantou, chica, perna, saca, aí vem de novo a fábrica, abriu Iniesta, vai marcar Iniesta, vai, gol! Gol! E daí Espanha! É, 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 é Iniesta! Caminho da meia dúzia! Olha aí Espanha, vai dar um delírio do torcedor espanhol no saque do sítio, vai dar um delírio, a bola foi atacada de fábrica para Iniesta, ele chegou na pela direita, bateu cruzado, a bola cruzada no campo da direita, vai, eu te adiantar que nem burgui, Iniesta, 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 esse batinho que foi uma fera, que foi uma fera na Copa do Mundo, que fez uma grande Copa, que mereceu esse gol, bateu cruzado com raiva no meio da Chaputane, Iniesta, 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 delírio do torcedor espanhol! Olha aí Espanha, olha aí Espanha, olha aí Espanha muito próxima no título mundial, aí Espanha aqui é campeã da Europa, aí Espanha aqui tem uma colônia imensa no Brasil, eu tenho certeza, eu tenho certeza, a colônia espanhola vai à loucura no Brasil e em todo o mundo, Iniesta, Andrés Iniesta, vem a dúzia, parabéns bate no peito, bate no peito, que você deixou uma nação arrepiada Iniesta, a nação espanhola está arrepiada e emocionada, feito inédito, aí Espanha em alguns minutos do título mundial, Espínculo, que maravilha Márcio! Um chute cruzado, tem que ter sangue frio, as pernas já não respondem da mesma maneira, o Casillas chora, o Casillas chora, o Banco da Espanha comemora e a Holanda reclama, jogadores cercaram o árbitro pedindo irregularidade, 26 anos, jogador do Barcelona também na lista da FIFA como destaque na Copa, e se for o gol do título, acho que ganhará o prêmio, Iniesta o segundo dele na Copa, e um gol que vale, vale muito, um para a Espanha, zero Holanda! Clique abaixo e se inscreva agora no meu canal!